Olá, meus amigos e amigas. Este capítulo de hoje apresenta a continuação da história de Josias, encerrando a pequena narrativa de um dos reis de Judá, que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Josias celebrou a Páscoa em Jerusalém e ordenou que colocassem a Arca da Aliança novamente na casa que Salomão, re de Israel e filho de Davi, havia edificado. Ordenou ainda que os levitas se preparassem, assim como seus pais faziam, segundo seus turnos, para servir na casa do Senhor. Depois, Josias e os príncipes do reino e chefes da casa de Deus deram ao povo ovelhas, cordeiros e cabritos para os sacrifícios da Páscoa. Com tudo pronto, tudo pronto para o serviço, os sacerdotes se colocaram em suas posições e os levitas se revezaram e sacrificaram a Páscoa, fazendo tudo de acordo com o que estava escrito na lei de Moisés. Sabe que nunca se celebrou a Páscoa como aquela que celebraram naqueles dias em Israel. Desde os dias do profeta Samuel, nenhum rei de Israel celebrou a Páscoa como Josias celebrou. Tudo isso aconteceu no ano 18 de seu reinado. Depois que Josias preparou a casa do Senhor, Neco, rei do Egito, subiu para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Neco mandou um mensageiro perguntando a ele, Por que você veio me atacar? Além disso, ele afirmou que estava obedecendo a Deus com as suas ações. Mesmo tendo escutado o que Neco dizia, Josias não se retirou do campo de batalha, mas se disfarçou e foi ferido gravemente por uma flecha. Em seguida, se os servos o tiraram do campo e o levaram para Jerusalém, onde ele morreu. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias e até o dia de hoje, todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm se referido a Josias, diz o texto de Jeremias. Isto se tornou um costume em Israel e essas lamentações estão escritas no livro das Lamentações, segundo Crônicas 35. Os outros atos de Josias e suas obras de beneficência estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Como Josias, devemos viver uma vida justa aos olhos do Senhor. Graças à vida do rei, temos a certeza de que podemos viver de acordo com a Escritura Sagrada. É isso mesmo. Josias, pelo poder e a graça de Deus, foi obediente ao Senhor. Pela graça e o poder do mesmo Deus, podemos viver em obediência e submissão ao Pai Celestial. Que o Pai Celestial abençoe você e a sua família. O O Pai Celestial O Pai Celestial